E aí E aí E aí E aí E aí Valeu E aí E aí Pa 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tô gravando com três câmeras aqui na motinha É que não paga não, não paga não, é grátis Só posso liberar um por vez, tá bom? Tá, vai Um por vez Vai Calma Valeu 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 Passear aqui, esperar a galerinha mais de trás aí Ó a R3zinha, ó R3zinha é o laço aqui, irmão R3zinha, caralho, cuidado aí, irmão Ó R3, 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 você tá muito valente, R3 Eu quem diga, né Esperar os amiguinhos de trás Tomei pau da R3 e ponto final A curva que eu caí Tem vídeo da semana passada que eu tenho que postar daqui Aí, me deixou pra trás Me deixou pra trás Você me deixou pra trás Muito boa de curva Tomar pau da R3 de novo, será? Com certeza Cara, coroa ali, manda bem pra caralho Da Corolla, da R650 lá Sumiu A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Foi mal, foi mal, porra, fiquei Deu um susto o cara entrando no meio da pista ali Daqui a pouco caiu um neutro a moto R3, R3 Tangência perfeita Ó, o tiozão esperou nós, ó Bravo, você Ó, o cara quando manda bem a gente tem que falar que o cara manda bem, né Ó, o cara quando manda bem, né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.